Música O apresentador voltou a mostrar os seus dotes para a dança. Veja o vídeo. Cláudio Ramos, de 44 anos de idade, já nos habitou a sua maneira de ser descontraída e pouco preocupada com a opinião dos outros. Por isso, depois de ter tentado dançar civilianas, o apresentador da SIC resolveu estrear-se no funk e abanar o Rabioski ao som de, abre aspas, faz, G-O-S-T-O-S-O, fecha aspas, de Blaia Rodrigues. Foi nas redes sociais que o autor do blog, abre aspas, eu, Cláudio, fecha aspas, mostrou os seus verdadeiros dotes de dança e partilhou o vídeo do momento. A partilha do comentador tornou-se um sucesso, pelo que, conta já com mais de 43 mil, abre aspas, G-O-S-T-O-S, fecha aspas. Além disto, são vários os seguidores que decidiram deixar mensagens na publicação. Abre aspas, solta mais um pouco, G-O-A-D-R-I-L, fecha aspas, abre aspas, não consigo parar de rir, adoro a cara aqui, F-A-Z-E-S, fecha aspas, abre aspas, este homem está cada vez mais gostoso. Fecha aspas, abre aspas, A-E-D-O-R-O, fecha aspas, são alguns dos comentários que se podem ler. Mozo e BICT.